Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo certo. Seja muito bem-vindo também, Thiago Bertelli. Estamos aí pela quarta ou quinta vez. Agora eu me perdi nas contas, não faço a menor ideia. É, algumas vezes. Para quem não sabe, eu acho que o pessoal que ainda não conhece, Thiago, é o terceiro integrante do Tapa da Mão Invisível, que de vez em quando aparece aqui para dar as suas opiniões e contribuir para a gente. O Thiago é bastante popular no nosso grupo do Telegram. O pessoal do grupo do Telegram, todo mundo sabe quem é o Thiago. Aqui, para quem está nos ouvindo, está conhecendo o Thiago mais uma vez, né, Thiago? Isso aí, time da casa hoje e vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer aí. Acho que vai ser um episódio de ódio. Esse episódio é polêmico, acho. Como a gente costuma dizer lá no nosso pequeno grupo do LDP, Libertário dos Pampas, para quem não conhece, aí procure, é o ódio móvel a humanidade, né? É, infelizmente. Ah, eu discordo disso, mas ok. Olha aí, olha aí, já começou o polêmico. Começamos, começamos. Vamos lá, vamos para a nossa pauta, então. Antes da pauta. Temos recados únicos e iniciais. Então, pessoal, para quem for empreender, DBI Contabilidade, quem está pensando em abrir uma empresa, em ser parte da mudança de quem vai construir o futuro, você vai precisar de um contador. Por enquanto, o Estado existe ainda e ele exige muita coisa. Daí, você tem que ter um bom contador para, primeiro, não cometer erros na sua comunicação com o Estado, mas a segunda coisa é para ser um parceiro da sua empresa, para ajudar a você pensar o negócio, em como estruturar o melhor tipo de negócio dentro do manicômio de regras tributárias, que é o Brasil. Então, DBI Contabilidade, mais informações tem no nosso site, tapadamãoinvisível.com.br barra DBI. É isso mesmo, Paulo. Entrem lá no nosso link da DBI para a gente saber quem está procurando uma contabilidade séria para poder ordenar as suas contabilidades da sua empresa ou até a sua contabilidade pessoal. Fux e Tiago, sobre esse episódio, pessoal, escutem até o fim, que nós fizemos uma linha entre analisar 2020, analisar 2021 e preparação para esse futurão que está por chegar aí. Sabe-se lá o que vai vir. Eu curti demais esse episódio entre nós três. Quem fica aí, às vezes, perguntando quando é que o Tapa vai fazer mais programas por semana, a gente quer mais conteúdo, um episódio por semana é muito pouco e tal. Escuta até o final, lá a gente fala bastante coisa sobre o futuro do Tapa da Mão Invisível, não somente como podcast, mas também através de outros meios, outros projetos. Enfim, escuta até o final, porque o papo está muito interessante. Tenho certeza que vocês vão chegar até o final, mas foca nessa parte, porque acho que vocês vão gostar muito do que a gente vai falar lá. Vão ter livros, então, nas show notes, pessoal, para vocês conhecerem. Enfim, por enquanto, a gente tem que usar a Amazon, porque é o que nos oferece programas de rebate. Eu estou louco para poder sair da Amazon. Então, se tiverem alguma dica, mandem aí para nós, enfim, qualquer canal nosso de comunicação, porque eu não quero dar mais dinheiro para o Bezos, porque ele não é do bem. Então, por enquanto, é Amazon, né? E o que mais? O nosso apoia-se, né? Encerre no nosso apoia-se, apoia.se barra tapa da mão invisível. Escolha a sua recompensa de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu gosto. Lá estão todas as formas que podem contribuir. E a principal, para entrar no nosso grupo do Telegram. Lá, no fim do episódio, você vai saber por que tem que entrar no nosso grupo do Telegram. E não só isso, né? O grupo do Telegram e quem escuta aí as perguntas que às vezes os nossos apoiadores fazem, se você quiser ser uma dessas pessoas que fazem perguntas para pessoas mega importantes no Brasil, porque a gente só entrevista pessoas mega importantes, né? Exatamente. Apoie o tapa que você vai poder mandar uma pergunta para o podcast. E por fim, né? Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, a gente está em todas, basicamente. E cadastre o tapa no seu aplicativo de podcast para receber novos episódios. É muito importante. Quanto mais vocês ouvirem os episódios conforme eles saem, melhor para a gente conseguir preparar mais material. E assim, ó, de novo, lá no final a gente vai ter esse papo aí sobre os projetos futuros e tal. Se vocês quiserem ficar sabendo antes do pessoal ou ter certeza que vocês vão receber, segue o nosso canal do Telegram lá, t.me barra tapa da mão invisível. Lá a gente sempre vai postar todos os projetos quando tem podcast novo, quando a gente publica uma coisa ou outra nas nossas redes sociais. Lá está focado todo o nosso conteúdo. Então segue lá, é de boa, é de graça, é fácil e vocês recebem tudo com uma notificação no celular ainda. Exatamente. Era isso então, pessoal. Voltamos para o episódio. Valeu, foi. Então, Júlio, eu tenho algumas ideias aqui do que eu gostaria de falar, mas tu aí como o nosso host, por onde tu quer começar a dissecar o episódio de hoje? Vamos começar pelo começo, né? O episódio, para quem clicou no banner, viu que nós vamos falar sobre 2020 e 2021, né? Essa virada de ano conturbada que está tendo, esse monte de coisa diferente que o mundo nunca viu. Mas eu acho que vamos olhar primeiro para trás, né? Vamos dar uma olhada no passado e ver como é que foi esse 2020 e fazer uma análise geral de como ele foi. Eu quero não só falar de 2020, eu quero falar, na verdade, o tema, obviamente, engloba 2020, 2021, mas o que eu quero falar hoje é sobre pílulas. E não é do anticoncepcional, tá, pessoal? Para quem não sabe, eu quero falar, então, sobre a pílula vermelha, pílula azul, para quem viu Matrix aí, e como isso é uma boa analogia para tudo que a gente está vivenciando. Mas vocês querem começar? Por mim, pode começar. Então, explica quais são as pílulas que ocorreram em 2020. Tu tomou algumas, Fux? Isso não é proibido? Será que não vão derrubar o tapa porque a gente está falando esse negócio aqui? Quem quiser saber de pílulas, episódio 20 aí, muito bom, escuta. Exatamente. Com o Tiago, que a gente fala sobre drogas. Vai lá, Fux. Verdade. A minha ideia aqui é trazer um pouco do debate que acontece nos Estados Unidos há mais tempo, mas acontece no mundo todo e eu acho que todos nós do meio liberal, libertário, especialmente mais libertário, eu acho, já enxergamos as coisas mais ou menos desse jeito que nem eu vou descrever. Mas o principal, assim, é que o que eu vou falar é a minha opinião. Obviamente, eu posso e devo estar errado em várias coisas, talvez. E eu convido para o debate, especialmente quando sai o episódio, comentem, ponham no YouTube, falem o que vocês pensam, por que eu estou errado, por que eu estou certo. Mas eu acho importante trazer essas coisas para a discussão, né? E as pílulas aqui, a gente, resumindo, eu não vou falar todas agora, eu vou falar só das duas primeiras, que é da onde saiu essa analogia, que é, começando pela analogia clara, que é em relacionado ao Matrix, o filme Matrix, para quem não viu ainda, um filme de 99. Então, a gente não vai falar o spoiler do filme, vamos falar uma parte que acontece bem no início, tá? Isso é um pouquinho de spoiler, mas é nos primeiros 30 minutos do filme, que é quando o Neil, que é o personagem, do Matrix para o protagonista, ele está sendo perseguido já pelos agentes da Matrix, e ele é, ele encontra o Morpheus, e o Morpheus apresenta para ele duas alternativas. Uma alternativa é a pílula azul, é ele tomar essa pílula, esquecer que ele conheceu o Morpheus, esquecer todos os sinais que ele está vendo que tem algo errado no sistema, e voltar à vida dele, e seguir o barco, e esquecer aquele encontro, inclusive. E a pílula vermelha é a opção dele enxergar o sistema pelo que ele é, e o Morpheus não diz isso, não diz o que é o sistema. E daí o Morpheus, o Neil, toma a pílula vermelha, né, e acorda fora da Matrix, ele acorda fora do sistema artificial que foi implementado, que ele não sabia que ele fazia parte, e essa pílula vermelha, ela virou uma analogia muito forte em movimentos inclusive mais reacionários, movimentos mais ligados inclusive à alt-right, mas não é uma coisa de direita necessariamente e esquerda, é mais uma coisa sobre como é que tu enxerga o sistema que a gente vive. Alt-right? Alt-right é a direita extrema, digamos. Alternativa. É, seria alternativa, mas no caso eles querem dizer mais para extremo, né, então eles dizem que tipo são os grupos racistas, neonazistas, o sistema declara eles assim e realmente tem muita gente que é assim abertamente dentro, né, tem Richard Spencer, tem um monte de gente horrível realmente que está mais para esse lado, mas o ponto principal aqui não é ser uma coisa ideológica da direita ou da esquerda, não é isso, é sobre o sistema e é isso que eu queria comentar. Então, só para começar e daí eu queria trazer para vocês discutirem comigo, né, o principal do Red Pill, da pílula vermelha, é entender que o sistema, primeiro, existe um sistema que está sendo útil para alguém, esse sistema está funcionando para algum propósito, não é à toa que é tão difícil desmontar ele e é tão difícil apresentar para as pessoas por que o sistema é do jeito que é. E isso se dá muito porque estão mentindo para a gente constantemente sobre a natureza do sistema. E essas mentiras daí tem dois tipos, tem a mentira da pessoa que realmente está praticando mal e está mentindo de propósito para manipular e existe também o idiota útil que acontece muito. Eu vou dar um exemplo bem básico de idiota útil com um amigo meu há muitos anos atrás quando saiu a tomada de três pinos novas que o PT implementou, sistema horrível, o cara fizeram o país inteiro trocar de tomada e eles lançaram algumas comunicações para a imprensa sobre como diminuía o risco de eletrocutar e bababá um monte de fake news mas para justificar a troca e esse cara foi um amigo meu ele foi lá e defendeu que tinha que trocar mesmo e tal enquanto todo mundo olhou e disse não, alguém está ganhando muito dinheiro com isso isso aqui não é acidente ninguém está mandando trocar as tomadas inteiras de um país por quê? Porque ele quer a melhoria do risco de eletrocutar porque não é esse o risco esse risco é baixíssimo tinha pouquíssimas mortes relacionadas a isso então vamos forçar um país inteiro a adotar uma tomada nova que não é nem uma tomada internacional para quê? Para enriquecer e saiu a matéria vários anos depois saiu sobre o grupo que tinha feito lobby que tinha ganho o negócio e conseguiu implementar o sistema e ganhar muito dinheiro então isso é um negócio tipo, tu pode olhar para tomadas de três pinos novos e dizer olha, isso aqui realmente é para o bem da população e isso é a pílula azul outro é tu tomar a pílula vermelha e entender que as medidas especialmente essas medidas que são coagidas sobre a população tem alguém muitas vezes se beneficiando disso e está promovendo propositalmente essa mudança ou esse sistema então isso é o básico da pílula vermelha e pílula azul eu tenho mais várias coisas para falar mas vamos lá vocês concordam comigo o que vocês acham? concordo eu estou segurando a pílula vermelha é difícil de engolir quem está olhando quem está olhando no YouTube a pílula vermelha não é fácil de engolir e de fato não é fácil mesmo pessoal porque no momento que tu porque assim primeiramente quem está nos ouvindo e é leigo no assunto a gente não está falando de dogmas a gente não está falando de uma coisa que meu Deus é a abertura da mente tu tomou a ayahuasca e descobriu a verdade do universo não não é nada disso não tem talvez seja mas isso também é parte do negócio exato talvez seja uma revelação da verdade mas não tem nada a ver com a revelação da verdade tem a ver com que nem o Fux falou do exemplo da tomada de três pinos de informações lógicas que estão abertas na nossa frente tu faz as conexões simples não é óbvio que aquele negócio da tomada de três pinos não tinha alguém enchendo o bolso de dinheiro não era para o bem da população e essa análise se aplica para várias coisinhas da nossa vida várias coisas que ocorrem na nossa vida a tomada de três pinos é excelente exemplo porque é uma coisa banal da nossa vida mas das coisas mais complexas da nossa vida sistema de saúde sistema de segurança o jeito que funciona o judiciário no Brasil tudo isso se aplica também todas essas formas de se analisar o mundo e se tu não toma essa pílula difícil de engolir tu fica tu fica refém tu fica tem aquela frase que a gente já discutiu no nosso grupo do Telegram que é do Raul Seixas de uma música dele pena eu não ser burro que eu não sofria tanto serve mais ou menos para essa analogia mas não é só isso se tu fosse burro se tu ficasse eternamente na pílula azul não quer dizer que tu não iria sofrer tu ia sofrer algo que tu não sabe isso é o pior ainda a pílula vermelha tu sofre algo que tu está sabendo o que é mas a pílula azul as pessoas ficam nessa inércia nessa coisa de analisar um mundo pelo que a Globo diz pelo sei lá pelo que a grande mídia diz a gente vai falar isso mais para frente sobre os acontecimentos do fim de 2020 início de 2021 mas tu fica nessa inércia tu sofre e tu não sabe o que está sofrendo tu está sendo passado para trás por coisas extremamente banais e isso é muito muito triste então essa é uma das missões nossa do TAPA oferecer essa pílula vermelha as pessoas comecem ao menos a questionar as coisas que acontecem ao seu redor olha só se vocês não é spoiler mas é em cima do que o Fux falou do filme já também quando o Morpheus oferece as pílulas para o Neil o que o Neil tem que fazer é uma escolha e aí quando a gente traz isso para o nosso mundo essas pessoas elas têm que fazer uma decisão de parar de deixar de ser manipuladas elas têm que escolher tomar a pílula e o que eu percebo é que as pessoas elas não tomam essa escolha a gente está aqui com o programa querendo falar de 2020 vamos pegar um caso de 2020 lá do começo janeiro de 2020 questão lá do general iraniano que foi assassinado o que aconteceu? quem não se lembra é lá o Trump enviou um drone matou um general iraniano lá alta patente ficou uma semana a discussão se ia ou não acontecer a terceira guerra mundial a coisa mais boba e besta do mundo quando tu parava um segundo e saia da mídia e ia atrás de outras informações tu via claramente que essa discussão não fazia sentido era uma discussão implantada por N veículos a mídia e outras pessoas que ganham dinheiro com discussão e tudo mais e todo mundo acreditou tipo ah terceira guerra mundial terceira guerra mundial e a discussão foi em torno disso e tipo ninguém ou a maioria das pessoas elas não se tocam que elas precisam fazer uma escolha de parar de acreditar naquilo que todo mundo está te jogando e ir atrás de informação elas não estão interessadas na verdade nos fatos de ir para o mundo real fazendo essa comparação com Matrix elas estão interessadas numa narrativa elas estão interessadas em problematizar em discutir em dar opinião em fazer parte desse jogo de discussão interminável que na verdade não faz sentido nenhum tipo essa discussão toda durou uma semana não se viu para nada foi só discussão boba e as pessoas só perderam tempo em cima de uma mentira infelizmente é isso que as pessoas querem mas aí tem questão fazer um pequeno advogado de água aqui a gente não está fazendo a mesma coisa? é mas a gente está tentando fazer uma crítica em cima de tudo isso eu acho que é um pouco tipo assim a gente não está fazendo parte desse jogo de tipo assim vamos discutir baseado no que a mídia ou outra coisa e decidiu ou outro veículo decidiu que a gente tem que discutir a gente está pegando esse fato das pessoas fazerem isso e está fazendo uma crítica em cima disso para tentar mostrar para as pessoas que a realidade não é isso na verdade isso não faz nem um pouco parte da realidade isso é uma distração isso é uma perda de tempo a realidade a verdade ou os fatos mais reais digamos assim eles estão além disso só que as pessoas não percebem porque o olho delas parece que só está nisso entendeu tipo assim a mídia não manda no que eu penso mas elas só discutem o que a mídia escolhe entendeu é sempre assim a mídia solta uma notícia deu as pessoas passam um, dois dias discutindo aquilo ali sem parar é sempre a mídia ter uma renda extra é sempre importante agora na Mutual além de lucrar investindo você pode gerar uma renda adicional como agente autônomo de crédito traga bons tomadores e investidores e receba até mil reais por cada empréstimo ou investimento efetivado entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros conheça mais em tapadamãoinvisivel.com.br barra Mutual e daí se tu for ver o personagem da década dessa década que terminou e não sei se ele vai ser o personagem da próxima década o homem laranja o laranjão Orange Man Bad é, ele é mau ele é muito feio e bobo tu vai perguntar para a população brasileira por exemplo uma opinião que eles têm sobre o Trump por exemplo a população não as pessoas que buscam um pouco mais de informação tipo o nosso público um eleitor médio conversa com ele sobre o Trump ele vai dizer ele vai replicar exatamente o que a Globo diz para ele ele não sabe ele não tem uma outra fonte de informação a não ser o que entrou dentro da cabeça dele pela Globo e aquilo é verdade ele não vai questionar aquilo porque aquilo está na Globo aquilo é a única coisa que entrou dentro da cabeça dele não tem nenhuma outra fonte necessária ou suficiente para poder interpretar o mundo de uma outra forma e isso serve para o Trump e serve para todas as outras coisas macro além da calçada da pessoa porque fora da calçada da pessoa não consegue interpretar o mundo de uma outra forma mas vamos um pouquinho tipo assim um nível acima disso eu não acho que é só a Globo por isso que eu comentei que tem outros veículos não, não, exato exato a Globo foi representa muito é mas quando a gente fala assim a mídia outros veículos a gente está dizendo até mesmo tipo a galera que segue e está sempre ali influenciando os seguidores por exemplo do Bolsonaro ou de outras pessoas isso também querendo ou não é esse primeiro nível que a pessoa nunca passa entendeu ela recebe ali no WhatsApp ou no grupo dela que tal coisa aconteceu com o Trump com o Bolsonaro ou no Brasil e ela não dá um passo a frente para ver pode ter alguma coisa aí que não é verdade deixa eu pesquisar em outra fonte deixa eu, entendeu tipo aquilo que a pessoa acredita que é verdade ela sempre vai tomar como verdadeiro e ela sempre vai acreditar na mesma fonte e nunca vai um passo além entendeu seja a Globo seja o grupo de WhatsApp eu acho sim concordo com vocês mas eu acho isso tudo é muito sintomático de justamente desse estamento desse sistema que é o que a gente vai descrever aqui então eu gosto e obviamente a principal pauta minha adivinha é bancos centrais mas não é à toa que eu falo dos bancos centrais eu quero falar na verdade do sistema maior que eles que é o sistema Fiat o sistema Fiat de moedas fiduciárias que são moedas que são obrigatórias o uso delas por parte do Estado e a ferramenta pela qual o Estado usa para justamente manipular a economia esse sistema Fiat ele é o coração ao meu ver do sistema como um todo ele é a base justamente da manipulação toda ela se dá por causa da existência do sistema Fiat se permite muita coisa é só pegar no Brasil por exemplo a quantidade de dinheiro que a mídia tradicional ganha do Estado do Estado Federal do Governo Federal do Governo Estadual e das Prefeituras elas são irrigadas com dinheiro do pagador de impostos e esse dinheiro do pagador de impostos lembrando as três formas de financiar governos primeiro impostos diretos população não gosta geralmente briga com políticos que propõem isso segundo é endividamento futuro endividam até os nossos bisnetos e para alguém pagar essa conta lá no futuro e o terceiro principal que é a inflação e aqui está o cerne do sistema Fiat como um todo é a inflação o poder de inflar a moeda o poder de transformar toda a moeda de todo brasileiro em pó de todo americano em pó mesmo o dólar que é a melhor moeda do sistema Fiat é horrorosa para manter o poder de compra dela ela perdeu 97% em 100 anos o poder de compra não compra moeda não é à toa que moeda o Banco Central lembra que fizeram uma campanha ridícula um ano atrás para os brasileiros voltarem a usar moeda por que tu acha que as pessoas não usam moeda porque não vale mais nada é por isso é uma coisa óbvia mas aí eles fazem uma campanha para o uso da moeda por que será que a moeda não é mais usada moeda física eu digo moeda metal a gente fala do dólar como a melhor moeda do mundo mas tipo assim ela é uma moeda tão ruim quanto qualquer outra só não causa inflação e um desastre lá porque eles exportam tipo assim todo mundo quer fazer negócio com ele então tipo assim não é a moeda dos Estados Unidos que é boa a economia deles é tão bom que a moeda acaba não causando um problema tão grande é só isso mas a moeda deles não é boa perfeito tem lastro tem lastro tem lastro tem lastro em 11 porta-aviões nucleares também também é importante mas é interessante isso porque essa é a maior coisa que é não contada de todas é o maior benefício econômico que existe é o efeito de rede que a moeda uma moeda boa tem porque o efeito de rede é o que né é aquilo que quanto mais pessoas utilizam mais pessoas são propensas a utilizar e é por isso que dinheiro é o maior sistema de efeito de rede que a gente tem na humanidade e que ele é justamente um bom sistema de rede um bom sistema de rede um bom sistema de moeda moeda forte ele preserva a capacidade produtiva o dinheiro instalado o capital acumulado do passado ele preserva para o futuro ele não vira pó ele ao contrário ele valoriza e é isso que é o principal ataque que as instituições monetárias do estado fazem contra o efeito de rede principal que é esse eles obrigam todo mundo a usar esse sistema horrível e eu vou dar um exemplo eu quando no início de 2020 quando eu já tinha visto amigos meus falando já estava acompanhando quando eu vi foto de Wuhan tudo fechado os caras aquela catástrofe anunciada ali eu dolarizei meu patrimônio para botar em ouro mas eu dolarizei e daí eu fui uma das pessoas que fui para o dólar no meio da crise cujo epicentro era no dólar por que diabos porque eles são a maior economia eles tem o maior efeito de rede acumulado na moeda americana e é portanto permite os maiores ganhos de escala e é por isso que a moeda deles é preponderante e dominante e é esse sistema é o base do sistema Fiat todas as moedas fiduciárias do mundo estão atadas ao dólar e é por isso que o sistema americano ele é majoritariamente preponderante em termos de política externa em termos de punição sistema Swift tudo passa pelo dólar e é esse sistema que está indo para o buraco todo mundo está vendo ele está indo para o buraco gradualmente às vezes quando acontece um evento pior mas ninguém sabe quando é que ele vai explodir mas eu quero seguir depois eu quero abrir para vocês para vocês discutirem tragam ideias e vamos discutir isso isso seguindo a pauta aqui 2020 então ao meu ver foi um dos grandes ataques que esse sistema sofreu aparentemente esse sistema de emissão de moeda rodo porque ali eles tentaram ali eles tentaram ali eles fizeram a emissão de moeda rodo numa escala jamais vista antes na humanidade durante a pandemia estamos gravando em janeiro de 2021 a pandemia a parte hard segundo ano da pandemia início no segundo ano da pandemia a parte hard da pandemia começou em março de 2020 na China e daí se espalhou pelo mundo e os governos começaram a imprimir grana a rodo qual é a solução básica que eles acharam para grande a solução mágica foi distribuir cheques para a população que não tinha acesso trancar todo mundo dentro de casa ninguém poderia trabalhar ok coitado das pessoas não tem como trabalhar não tem como sustentar como é que eu vou resolver esse problema eu vou emitir dinheiro então quase todos os governos ocidentais em Oníssono fizeram isso tranca todo mundo em casa dá dinheiro para o pessoal que fica em casa o que aconteceu o pessoal trancado em casa diminui produção a produção reduziu drasticamente e entrou dinheiro na economia de uma forma brutal isso pela economia básica aparentemente é inflação direta assim tu não tem dinheiro tu não manda exato não tem produção suficiente para aquela quantidade de dinheiro que hoje existe no mundo aparentemente isso vai gerar uma inflação descomunal para o futuro mas já gerou no presente já gerou só que ela inflou ativos e não o mercado mas não só isso no Brasil outras coisas vai no mercado está tudo muito caro o IGPM acumulado deu 24% não existia isso desde o início do plano real então desde 2002 que foi quando o Lula assumiu ali então a coisa descambou a gente vai falar mais para frente sobre 2021 mas eu acho que a sementinha do mal está plantada para alguma coisa muito maior para acontecer dentro dos próximos anos lá no fim eu quero dar a minha opinião sobre os próximos anos mas isso só foi possível por causa dessa análise que é totalmente red pilada não sei como é que se fala o cara que tomou a pílula vermelha consegue fazer esse tipo de análise que o Paulo acabou de fazer que foi plantado um ovo de serpente dentro da economia ocidental aparentemente o ocidente vai sofrer muito dentro dos próximos anos e isso só foi possível por causa da existência de bancos centrais não fosse a existência de bancos centrais do jeito que eles são estruturados hoje a reação a pandemia seria totalmente diferente não ia ter como trancar todo mundo em casa não ia ter como oferecer cheque a rodo e é cheque nos Estados Unidos é cheque pelo correio as pessoas estão recebendo cheque a rodo e é dinheiro despalhado o Biden na última há dois dias atrás estamos gravando no dia 11 há dois dias atrás fez um twitter um tweet dizendo que vai subir de 600 dólares para 2 mil dólares permanentemente ajuda é um negócio que não tem explicação não tem lógica não fecha a conta como é que vai manter isso né cara não é um é algo que não tem explicação 2020 vai ser marcado por essa grande ruptura do sistema financeiro fiduciário que ele não vai se manter em pé mais 2021 2020 foi plantada a serpente 2021 tem isso também e tem outras coisas é na verdade acho que até ela começou antes aqui mas sim ele foi acelerado tudo isso em 2020 eu vou trazer aqui um dado eu tuitei um tempo atrás que é trilhões eu puxei aqui de um cara que eu gosto muito que é o Douglas Casey um economista e isso enfim é público todo mundo pode consultar trilhões de dólares criados pelo Banco Central americano desde a sua fundação primeiro trilhão de 1913 a 1993 durou 80 anos o primeiro trilhão segundo trilhão 1994 a 2011 18 anos terceiro trilhão 2012 a 2016 4 anos quarto trilhão 2017 2020 3 anos e quinto trilhão de fevereiro de 2020 a maio de 2020 então tipo esse sistema claramente não está se recuperando ele está acelerando a sua ida em direção ao desfiladeiro com todos nós dentro esse é o problema mas isso tem uma solução você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4 a CapTable essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso com apoio de mais de 2 mil investidores engajados tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação muito mais do que só um investimento investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros para conhecer mais sobre essa baita empresa veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela acesse tapadamanvisível.com.br barra Cap Outras coisas de 2020 vamos lá vamos analisar 2020 que eu anotei na pautinha aqui só fazer um aviso também para quem já ouviu os outros episódios e menções que eu faço principalmente sou eu que faço essas menções quando eu falo China eu não estou falando do cidadão chinês eu estou falando do Partido Comunista Chinês quando eu falo China eu não estou ofendendo os chineses eu não tenho nada contra os chineses meu único ranço é contra o Partido Comunista Chinês porque eles têm campo de concentração e eles matam seres humanos e eles torturam seres humanos é só por causa disso não tem mais é só uma implicância boba minha e daí o que ocorre o Partido Comunista Chinês no decorrer dessa pandemia aparentemente a gente está analisando com o carro andando a gente não sabe qual é o destino mas foi o que foi o vitorioso dessa pandemia toda eles estão apresentando dados que é óbvio que os dados da China não fazem sentido nenhum mas eles estão apresentando dados que eles estão com um crescimento econômico completamente diferente do resto do mundo eles estão com números baixíssimos de contaminados imagens que chegam no ocidente das cidades funcionando normalmente as pessoas não estão usando máscara eles botaram esse pânico no mundo aparentemente foi eles que botaram ou surgiu lá eu não sei pelo menos eles foram negligentes com o início da pandemia essa culpa isso com certeza eles têm e saíram bem desse negócio todo ao meu ver o centro do poder do mundo está girando e com esse início e também ocorreu em 2020 a eleição do Biden que fez com que o partido chinês tenha cada vez mais poder no mundo o Partido Comunista Chinês tu tem essa leitura também Fux Tiago olha eu concordo eu não sei em termos de dados se eles realmente se eles vão sair maiores eu acho improvável também mas o ponto principal aqui que com certeza ficou mais comprovado é que eles prenderam os médicos que denunciaram o início do Covid eles proibiram as pessoas de falarem eles impediram o mundo de se preparar o máximo que eles puderam talvez para se preservar a gente não sabe eu não tenho como saber na cabeça do membro do PCC exatamente por que que ele estava fazendo a maldade que ele estava fazendo isso aí só ele vai saber agora PCC PCC não é o PCC é outro PCC é outro talvez é pior do que o PCC brasileiro talvez com certeza com certeza com todo respeito ao PCC não tem problemas para nós não tem nada contra vocês mas o ponto aqui é que eu concordo contigo que é uma ameaça assim é um sistema autocrático completamente centralizado e muita gente adora falar ai o sistema do PCC por dentro ele é meritocrático ok ok dentro de uma ditadura essa ditadura achou um jeito melhor de funcionar como ditadura isso é bom nas vezes também tinha sua hierarquia funcionava quer ver um negócio um negócio padrão que tem na mídia brasileira e twitter e as pessoas compartilhando o partido comunista chinês mata os corruptos cara isso é muito burrice cara porque é óbvio que não é corrupto que os caras estão matando eles estão matando opositores de dentro do partido cara é óbvio que se tu não tem informação tu não tem processo judicial limpo é óbvio que eles estão eles imputam corrupção para alguém que vai contra o Xi Jinping eles vão e matam o cara é uma coisa é o Red Pill é muita ingenuidade tu imaginar que um partido da atrocidade do PCC consiga matar corruptos eles estão fazendo bem para a população como um todo é óbvio que não cara os caras estão mantendo o poder e mesmo se eles estivessem matando corruptos eles estão fazendo bem para o Estado eles não estão fazendo bem para a população e o Fux tinha falado assim ah eles prenderam os médicos eles não só prenderam mas também teve desaparecido que provavelmente foi assassinado e agora uma semana duas semanas atrás tem a notícia do empresário lá o Jack Mack não sei se foi encontrado até o momento mas parece que está sumido será que foi assassinado não foi o cara é empresário o cara tem bilhões e eles têm coragem de fazer isso com um cara desses que cria valor gigantesco dentro da sociedade o que eles não fazem com qualquer pessoa assim e eles estão nem aí para evidência porque o cara dias antes de sumir dias antes da última aparição pública dele ele criticou ele ele criticou o partido comunista chinês e daí logo depois os caras sumiram estão nem aí eles estão nem aí para nada e daí é isso é esse sistema de república de sei lá de sistema estatal que está sendo replicado no mundo sistema de vigilância de rating entre pessoas as pessoas crédito social é crédito social esse negócio está sendo tipo isso é coisa da esquerda os caras da direita do Brasil logo quando foram eleitos foram lá para a China descobrir como é que funciona PSL foram lá descobrir como é que funcionava o crédito social chinês é um negócio que não tem sentido não tem sentido nós aqui somos libertários a gente não está falando nada referente a política partidária brasileira mas a gente defende que o Estado em si ele vai se alimentar ele vai crescer e ele vai com o tempo se a gente não for analisar os itens que vão ocorrendo com o passar do tempo nós vamos entregar a nossa liberdade também então para mim esse é o meu grande medo assim do que pode acontecer o que eu falo somente é sobre liberdade é tirar a liberdade minha das pessoas que eu gosto da minha família e com o tempo as liberdades estão indo e a gente está que nem um sapinho na panela cozinhando lá e a gente não está vendo porque os caras que ficam na pílula azul não conseguem perceber isso e eles ficam numa falsa impressão de que o mundo é melhor sendo ignorante o mundo não é melhor sendo ignorante é verdade essa é realmente uma frase muito boa que eu já ouvi muitas vezes em inglês é ignorance is bliss é ignorância é uma benção isso é o completo é uma benção ignorância é uma benção uma ova quanto mais ignorante e agora que justamente eu quero falar um exemplo brasileiro de algo que deveria ao meu ver provocar a pílula vermelha nas pessoas quando a gente entende o sistema fiduciário de moedas o sistema de moedas fiduciárias vamos pegar o caso brasileiro vamos pegar o dólar agora vamos pegar assim primeiro uma vez a Luciana Gen falou numa campanha a presidente já falei isso uma vez no podcast ela falou numa campanha a presidente que ela estava concorrendo pelo pessoal ela falou que os ministros da fazenda brasileiros eram indicados pelos grandes bancos para favorecer politicamente os bancos e ganhar muito dinheiro olha eu não sei se era isso eu não tenho como provar eu não tenho como dizer se era realmente assim mas é inegável que muitos bancos ganharam muito dinheiro com o sistema atual com o sistema de juros estratosféricos que ficaram que diga essa passagem o sistema monetário tinha que fazer isso para compensar o gasto fiscal absurdo que nunca parou mas o ponto principal é a quantidade de bancos no Brasil ou seja de concorrentes para esse sistema para diminuir o spread bancário é determinado no Banco Central agora eu não gosto nem um pouco de várias das políticas do Roberto Campos Neto mas algumas nesse sentido ele fez ele está realmente tentando quebrar esse monopólio esse oligopólio bancário brasileiro tentando cozinhar eles tipo sem abrir a concorrência direta ele permitiu o Banco Central em 2019 ele começou a abrir canais de possibilidade de empréstimos entre pessoas e coisa do tipo ou seja atividades bancárias passaram agora a ser livres liberdade um pouco de liberdade e isso para justamente sair um pouco desse rol do sistema mas o que eu ia falar não é que o Roberto Campos Neto ele é anti-sistema não talvez ele tenha enxergado enfim os diretores ali eu não sei enxergaram esse problema e começaram a atacar mas o ponto principal é é inegável que muitos bancos ganharam muito dinheiro com o sistema atual e quando a gente fala do sistema Fiat a gente tem que lembrar de um conceito básico de inflação que mostra realmente quem é que está sendo sacaneado por esse sistema todo que é o efeito Cantillon que é aqueles que receberem primeiro a nova moeda impressa no ar ou seja que não é baseada em um aumento de produtividade os primeiros a receberem são beneficiados eles saem ganhando o primeiro a receber a moeda inflada ele ganha uma vantagem competitiva em relação aos demais então vamos lá quem é que ganha a primeira moeda liberada e inflada os bancos eles ganham bastante dinheiro com o efeito Cantillon quem é que sai perdendo quem é que é o último cara a receber só os prejuízos da moeda inflada os mais pobres e daí quando a gente fala que os mais pobres eles não conseguem acumular capital que é o básico para poder sair da pobreza tu está dizendo que os pobres então eles sofrem com inflação direta eles não conseguem acumular capital e eles estão sendo sistematicamente roubados para manter o sistema porque mais do que isso a inflação para a gente se defender da inflação todo mundo aqui que trabalha com investimentos que tem seus investimentos tu contrata alguém tu vai estudar tu entende um pouco de inglês tu consegue quebrar a marra e tu consegue colocar dinheiro inclusive em títulos governamentais que dão mais dinheiro no longo prazo ou seja endividamento gera riqueza entre aspas para as pessoas que estão participando do sistema quem é que não está recebendo esse benefício quem é que não está conseguindo se proteger quem não tem educação quem não consegue fazer matemática básica porque a escola não ensina então tipo essa pessoa está sendo sacaneada sistematicamente pelo sistema e daí tipo o que é a pílula vermelha é tu olhar assim e dizer assim tipo qual é a melhoria incremental na política monetária do Banco Central que eles vão fazer para resolver isso não há é o sistema que é podre a natureza dele é podre e mais do que isso vou só falar a última frase vocês acham dentro da manutenção do sistema por que será que as faculdades de economia mesmo as do mainstream as que ensinam a economia mais moderna a economia mais correta na visão deles inclusive nos Estados Unidos na Europa no mundo inteiro é uma economia que diz que precisamos de bancos centrais que diz vários dos benefícios do capitalismo eles defendem que o capitalismo é bom que liberdade desenvolve porque não tem como negar ao contrário dos marxistas mas eles vão lá e defendem política monetária defendem monopólio da moeda pelo sistema do Banco Central como assim tu acha que liberdade funciona menos na hora de tratar da moeda por que por que que a academia inteira foi corroída por esse conceito de inflação de acreditar que um pouquinho de inflação todo ano é bom porque deflação ai deflação horrível se tiver deflação é porque o sistema vai afundar ou seja uma economia produtiva que está se tornando mais produtiva porque está dando ganho tecnológico deveria ser deflacionária e a gente vive uma economia inflacionária o Michael Saylor que é o cara que botou 500 milhões de dólares em bitcoin ele tem um conceito de inflação sensacional que eu não vou abrir aqui depois ele fala nos projetos futuros eu vou apresentar mas o principal que ele fala no cálculo dele a inflação real na verdade é quase 20% ao ano é isso que está sendo mascarado através de vários enfim vários meios mas está sendo mascarado a inflação real porque eles não é que eles estão provocando uma inflação de 2% eles estão impedindo a deflação de ocorrer ou seja da moeda que está na mão justamente aqueles mais pobres que não tem investimento financeiro de se valorizar eles estão mantendo eles presos num círculo da pobreza e daí a academia defende isso isso toma pílula vermelha entendeu exatamente tem um artigo do Instituto Mises Brasil que eu vou colocar nas show notes que também explica parte dessa inflação que a gente não vê porque pega dos anos 90 para cá teve muito ganho de produtividade que não está contabilizado dentro da inflação os produtos diminuíram o seu preço com o passar dos anos então a inflação ficou muito mascarada e os caras puderam injetar grana a fu principalmente pelo início das novas tecnologias internet e tudo mais pega o preço de uma televisão ou de um celular ele despencou nos últimos anos e isso mascarou muito a inflação 2020 também tem outras coisas que ocorreram aqui nas terras tupiniquins Bolsonaro não é liberal quem diria e outra coisa também quem diria é surpreendente nem temos um episódio sobre isso é exato procure um episódio com Luan Esperandil exatamente sobre as evidências de que o Bolsonaro não era não era liberal antes disso ser modinha nós recebemos várias pautas dos nossos patrões que deram sugestões para a gente falar sobre temas que ocorreram em 2020 o Coruja falou aqui sobre o sumiço dos bilionários chineses que nós já falamos o Fernando Dutra sugeriu um tema um vídeo do Fernando Urich que estará nas nossas show notes um vídeo que o Fernando Urich destrincha 2020 Urich economicamente Urich 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 que ele destrincha os motivos econômicos dessa bronca que o mundo entrou boa parte nós já citamos aqui eu recomendo não vamos citar novamente porque eu acho que é interessante assistir o vídeo do Fernando Urich e fora isso tem algo que pra mim me preocupa mas é bacana porque ajuda a pessoa a engolir a forceps a red pill que é essa bosta do STF que está se metendo em tudo na vida do Brasil na verdade é eles que estão governando foi necessário botar um cara louco que nem o Bolsonaro pra eles de fato mostrar as garrinhas deles pra mostrar que de fato são eles que mandam é o judiciário que manda o Brasil não tem uma governança que um dia vai funcionar as democracias não funcionam como um todo nós já falamos isso em vários episódios aqui mas o Brasil eu acho que é o melhor exemplo é muito fácil tomar a red pill no Brasil porque tu vê que a democracia não funciona e daí com a ascensão do Bolsonaro e com o STF mandando em tudo ficou bastante claro que não vai não vai funcionar essa nossa democracia tropical que nós nos metemos ou vai Fux? não não acho que vai funcionar não vai porque aí que tem a questão não tem muito como a população votar digamos direito seja pra que lado você acha que tem que votar mas tipo porque a grande massa da população ela tá passando por uma outra coisa que eu acho uma grande razão pra ter um red pill que é a educação estatal tipo a educação primeiro ela foi universalizada ao longo do governo no FHC é inegável mas o governo no FHC já acabou fazem 20 anos e ainda assim há quantas gerações de jovens foram desperdiçados na máquina estatal de basicamente não educar o que é que a base do modelo a gente já falou isso no episódio de educação lá com o Rachevski a base do modelo estatal de educação hoje em dia é a mesma coisa desde que ele foi criado lá na Prússia a universalização do ensino qual era o objetivo da universalização do ensino era preparar as massas para serem os trabalhadores das fábricas para serem funcionários nenhuma escola com exceção daquelas nas quais os professores são diferenciados e estão tentando trazer alguma coisa de diferente por conta própria essas pessoas não estão sendo ensinadas por exemplo que o empreendedorismo é a mola propulsora da humanidade que é o que tirou a humanidade da miséria nos últimos 200 anos elas não são ensinadas isso elas são ensinadas o contrário elas são ou que o estado é o problema mas qual é a chance de uma escola que é o funcionário é pago pelo estado que o currículo é decidido pelo estado que a estrutura de incentivos todas é estatal e portanto não funciona qual é a chance dessa escola ensinar para essa pessoa que o estado é o problema é zero a gente já sabe disso então tu vê o duplo problema porque por um lado não ensina como sair dessa situação e por outro ensina que o estado é importante porque se tu vai pegar um livro de história um livro de geografia ou qualquer uma dessas discussões nas áreas sociais sempre tem lá um ponto dizendo que o estado é importante por causa disso aí dependendo do governo que está lá critica o governo contrário e aí enfia na cabeça das pessoas que essa guerra política é importante que elas precisam participar e ter opinião dentro disso é um duplo problema que é muito difícil de solucionar porque que nem foi discutido no episódio sobre imaginação moral tu vai colocando ideias na cabeça das crianças desde pequeno talvez ela nem raciocine sobre isso talvez não se torne um conhecimento racional mas aquilo está dentro dela quando ela se tornar maior quando ela se tornar adulta vai voltar aquelas ideias na cabeça dela e ela vai pensar que o estado é necessário que tem que votar toda essa papagada que não sai pra nada a crise de 29 é ensinada universalmente no mundo inteiro do mesmo jeito de que o estado veio e salvou o mercado que o mercado não não foi criado pelo banco central a bolha que estourou o banco central só piorou a situação mas quem é que vai dizer é o Rothbard que fala sobre isso entendeu o Friedman também tem ele tem uma explicação alternativa que eu não gosto mas o ponto é eu me lembro e daí já trocamos ideias várias pessoas grupo telegram um monte de gente é sempre a mesma história independentemente do colégio que tu tá o professor fala sempre a mesma coisa porque na crise de 29 existia uma superprodução e essa superprodução gerou um problema deflacionário e daí entrou o governo o FDR e ele salvou enfim eu não vou entrar na crise de 29 aqui mas é só um exemplo de ah eu me lembro que eu tava no colégio e eu perguntei pro professor mas peraí então o que era o problema de superprodução tipo tava todo mundo com tudo não tinha mais o que ser comprado o que que era exatamente o problema e o professor se embananou porque ele não tem uma resposta fora a profundidade de pires que ele trouxe na análise dele entende então enfim era uma criança muito boa hein Paulo porque eu se o professor falasse de crise de 29 eu tava lá jogando papel na cabeça dos meus colegas eu gostava de história não gostava de todas as outras eu gostava da matemática por isso que eu fiz economia depois é exato essa tomada da educação pública pra inserir a a blue pill na cabeça de todo mundo goela abaixo é o principal alicerce deles né e isso junto com a mídia assim né porque valida né uma fica validando a outra né e daí tu pega todos esses bons moços que tem na mídia aí o Luciano Huck os ministros do STF aquele Barroso aquela coisa aquela fica aquela aura de gente ai como eu sou do bem eu sou sabe fica com essa baboseira e as pessoas ficam anestesiadas dentro daquilo dali pra mim é muito triste assim o lado que nós estamos indo e como eu citei eu acho que eu acho que eu não citei ainda aqui no episódio mas talvez sentiremos saudade de 2020 como um deboche porque eu acho que 2021 ainda não vai ser pior que 2020 que é muito terrível é muito ruim é muito difícil ser pior que 2020 e eu acho que o mundo mudou assim completamente em 2020 e o Red Pill tem que analisar o que que mudou né se tu for ver as análises da grande mídia e de tudo eles concordam que o mundo também mudou em 2020 aquela baboseira de novo normal mas qual é a nova solução a nova solução é uma renda universal isso vai ser implantado pelo jeito vai ser meio que igual abaixo e vai ser padrão no mundo todo enfiar uma renda universal em todos os países Estados Unidos já vai tentar isso o Brasil provavelmente já vai tentar com esse novo presidente da câmara e na Europa pelo jeito vai ser isso também e todo mundo enfurnado dentro de casa não sei se existe a palavra enfurnado nos outros estados mas enfiado dentro de casa preso com o helicopter money os caras jogando dinheiro do alto somente sendo possível via banco central essa é a solução então assim a análise de que existe um grande problema e que um novo normal surgiu também é feito por todos o problema é identificar o que de fato são os os problemas que o Fuchs falou lá de 29 ocorreu isso na segunda guerra mundial também eles analisam a segunda guerra mundial de uma forma completamente louca também de que a união soviética matou os nazistas não fosse a união soviética hoje os nazistas estariam imperando no mundo eu pelo menos eu aprendi isso eu só fui ouvir a palavra Churchill quando eu já tinha passado da faculdade eu nunca tinha discutido essa palavra na minha vida então é um negócio louco o jeito que eles conseguem enfiar a força dentro da nossa cabeça que os estados e os estados socialistas são os que nos levam a uma grande solução para o mundo e é isso que eles vão nos enfiar dentro dos próximos meses e é para isso que eu estou direcionando agora o episódio já para final de 2020 início de 2021 para a gente ver essas cenas que ocorreram nesse finalzinho de 2020 com a queda do Trump e o início desse novo governo Biden que vai mudar bastante o mundo ao meu ver isso é um dos grandes fatores que vão mudar o mundo ao meu ver dentro das próximas décadas eu queria comentar ali tu falou da mídia a mídia eu acho que é uma coisa muito importante a gente pontuar quando a gente começou o podcast né Júlio falou assim qual é o slogan o que a gente pode falar do slogan daí eu falei ideias que não são ditas na mídia tradicional porque eu Paulo tenho um problema com a mídia tradicional desde a minha infância eu tenho um nojo um nojo porque ao meu ver eles sempre mentiram não é de agora eles sempre tiveram mentindo eles têm uma agenda e assim como todo mundo tem nós aqui temos uma agenda pró-liberdade não escondemos isso e tem muita gente que tem muita agenda beleza cada um procurando seus próprios interesses só que quando a gente trata do Estado e tu consegue implementar essa agenda para te beneficiar através da coação a terceiros quando tu está obrigando terceiros a serem subtraídos para tu te benefício para benefício próprio isso a mídia sempre acobertou e favoreceu o sistema e aí entra não tem um bom termo para tradução que é cathedral enfim termo americano Michael Mellas fala bastante dela Dave Smith enfim tem outros pensadores que falam sobre isso mas é ela que dá o suporte à existência do sistema então todo mundo aqui lembra para quem tem idade quando a briga era PSDB e PT essa era a disputa permitida essa era a disputa incentivada era sempre dentro desse duopólio com o PMDB compondo o governo de qualquer lado que ganhasse e a ideia de tu sair disso sempre foi muito atacada por quê? porque justamente aquilo representa muito dinheiro para muita gente da mídia aquele sistema representa muita coisa muita gente é beneficiada por esse sistema então quando acontece a vinda da internet tal jornais começam a perder dinheiro ainda no Brasil por exemplo aumentaram os repassos enfim a preponderância da publicidade estatal virou uma coisa mais importante ainda mas o principal pega o New York Times o New York Times nunca foi um grande jornal mas sempre teve bons autores boas escritas não preponderantemente mas eu lembro que eu lia desde a minha adolescência eu gostava de várias coisas o New York Times ele tomou a decisão que é a mesma que a Folha tomou quando da eleição do Bolsonaro de ganhar dinheiro promovendo justamente de que aquela parte que ganhou tem que ser excluída do Estado tem que ser proibida de participar porque representa uma ameaça à democracia uma ameaça institucional um risco de esfacelamento desse sistema maravilhoso e o New York Times ganhou muito dinheiro fazendo propaganda contra o Trump e a Folha mudou a cor para amarelo para a democracia porque a gente tem que ter os novos caras pintados e tal tudo isso contra o Bolsonaro e agora rapidinho eu queria apontar porque o que aconteceu com o Trump agora é o que eu acho que vai acontecer com o Bolsonaro tanto o Trump como o Bolsonaro o Trump é um pouco diferente mas o Bolsonaro ele ao meu ver quis ganhar o poder para ele se tornar o estamento para ele dominar a máquina para ele preservar os filhos para ele ganhar dinheiro para ele ser ele o representante lá no Estado mas não para desmontar o Estado não para demolir o Estado não ele se mente para ele ser o beneficiário ele representou justamente isso uma briga com o estamento antigo mas na tentativa de ele se tornar o preponderante do novo do novo sistema e acabou sendo coagido dominado pelo STF tem aquela foto eu adorei aquela foto dele abraçando o Toffoli na calada da noite de um domingo é isso tu não tem como ir contra o sistema aquelas caras de botequeiro os dois estavam mamados na cachaça cara que coisa se o Bolsonaro o Bolsonaro teve a faca e o queijo na mão imagina se ele quisesse ser o grande estadista é a palavra se ele quisesse ser um grande estadista ele entregasse o filho dele para a justiça ele ia ser o cara que ia ficar com uma moral absurda pelas pessoas que querem uma moral só que a minha leitura ele não fez isso porque ele é um bosta e porque ele poderia e ele cairia junto porque o filho dele não está sozinho ele está junto com o filho dele é óbvio mas seria cara é tipo eu estava conversando com um amigo meu esses dias o Grace o Grace pai aquele do jiu-jitsu quando o filho dele foi preso entrevistaram ele e ele falou tem que ser preso ele fez coisa errada tem que ser preso isso mostra a moral de um homem se o filho fez coisa errada é triste tu vai sofrer é muito ruim mas cara fez coisa errada e se ele tivesse feito isso ele era eleito reeleito por 200 anos mas o cara não dá porque o cara é um político há 30 anos é óbvio que ele está todo enrolado junto com o filho dele não tem como se o filho dele cair ele vai cair junto então tudo abraçado e não tem o outro o outro era o Haddad eu ainda se eu tivesse visto tudo o que aconteceu agora e voltasse no passado eu votaria ainda no Bolsonaro no segundo turno mas sem dúvida o outro era o Haddad não tem explicação eu não votei porque eu não estava no meu domicílio mas eu votaria nele isso não tem não tem comparação porque o estado é isso o cara é podre e não vai não vai ter nada mas o interessante é que ele mexeu com os poderosos isso assim essa reação do STF mostrou que de fato é o STF o poder que o STF tem o que a justiça brasileira tem e o podre que a justiça brasileira é a justiça eu acho em todo mundo é assim também mas eles tinham aquela cara de sacrosantos só os políticos eleitos eram ruins só o executivo e o legislativo eles eram malvados não os caras também tem o seu pezinho de podre e se mostraram então eu acho que o Red Pill ajudou o Fux falou da mídia a mídia a nova mídia que é a mídia rede social foi a grande distribuidora foi o iFood da Red Pill foi ela que distribuiu para todo mundo e vamos falar sobre 2021 ela é o grande risco de 2021 ao meu ver antes da gente ir para 2021 a gente pode falar um pouco porque foi o grande acontecimento de 2020 querendo ou não que é a pandemia em março ali estoura a pandemia cai bolsa no mundo todo e toda essa confusão fica em casa tranca as pessoas em casa enfim aconteceu o que aconteceu e vem se estendendo até agora e vamos ver agora até onde vai isso porque agora a discussão nova vacina não vacina Bolsonaro comprou não comprou tem dinheiro não tem seringa essa quantidade imensa de discussão que não para nunca quando a gente acha que as coisas estão melhorando as pessoas inventam grandes problemas novos e a coisa não para nunca pegando o gancho nisso eu acho que 2020 ele é tipo assim o essencial dele é isso é as pessoas não pararem um segundo de problematizar sobre qualquer coisa sobre absolutamente qualquer coisa sabe eu acho que é natural isso Tiago tipo as pessoas estão trancadas em casa sofrendo claro mas então isso é algo que eu penso muito Paulo e eu até ia depois vai ser o meu ponto assim sobre 2021 será que esse nível de discussão e problematização que a gente teve em 2020 ele é diretamente influenciado por as pessoas estarem em casa ou isso é algo natural devido ao nível de escalonamento que as discussões e as problematizações vem tendo porque eu acho que 2021 isso não vai diminuir digamos que aqui agora tá vem vacina e começa a abrir de novo e a gente volte mais ou menos por uma vida como era antes da pandemia tá eu acho que não vai parar as discussões e as problematizações e os problemas isso não vai parar porque as pessoas vão inventar novos problemas e as guerras e as discussões sem sentido na minha visão vão continuar e eu não sei onde isso vai parar e eu tenho receio porque me parece que as pessoas estão viciadas nisso todo mundo quer dar opinião todo mundo acha que precisa dar opinião a vida de muitas pessoas se tornou essas discussões intermináveis porque de alguma forma elas acham que elas têm que dar opinião sobre tudo a pessoa trabalha com educação física mas ela tem que falar de vacina ela tem que falar de bioquímica ela acha que entende sei lá Bolsonaro acha que entende de cloroquina ou qualquer outra coisa pô tu tem uma profissão tu trabalha numa coisa isso tu entende disso fala disso tu não entende outra coisa ah mas porque eu li um médico um especialista um cara que falou isso pois é mas tu não tem como saber se isso é verdade ou não tipo de verdade assim eu acho que as pessoas elas não estão interessadas em discutir a verdade ou o que é certo o que é errado elas estão interessadas em pegar aquilo que já concorda com o que elas acham né tipo elas já tem uma visão de mundo beleza esse cara aqui falou algo que me parece ser verdade vou comprar porque eu não tenho como provar eu não entendo nada eu estudei química eu nem sei o que é química mas eu vou falar de remédio ali porque foi o que o cara falou ali e agora eu tenho que discutir com todo mundo que discorda de mim isso não para isso não para então tipo assim vai acabar a pandemia vai começar outro e isso vai escalar pra algo que tá acontecendo lá nos Estados Unidos tipo isso de invasão de Capitólio e tal isso é consequência de um monte de coisa que vem acontecendo há anos entendeu a esquerda ela radicalizou porque perdeu o poder porque lá veio Trump lá foi Trump aqui veio Bolsonaro e eles viram que perderam o poder porque como vocês falaram antes aqui no Brasil era PT e PSDB aí o Bolsonaro quebra isso eles ficam malucos porque antes eles conversavam com alguém que era perto deles ali ah PSDB é direita não é direita tá ali do lado faz as coisas um pouquinho diferente não que o Bolsonaro seja muito diferente também porque ele é menos da mesma lá e ele só não é de esquerda mas o que eu vejo é isso então eles perderam o poder e começaram a radicalizar só que daí tem um efeito contrário porque a galera de direita também radicaliza quem diria que dois anos atrás três anos atrás que tu ia ver republicano invadindo prédio público nos Estados Unidos isso nunca ia acontecer então tu tem um efeito do outro lado também isso não vai parar a minha visão é isso a gente teve tudo isso em 2020 e 2021 vai se tornar cada vez pior independente do que aconteça com a pandemia eu concordo contigo mas eu acho que isso é muito mais fruto da entrada da democracia e do poder estatal em todas as esferas da nossa vida quanto mais o Estado entra pra discutir e determinar aquilo que indivíduos livres podem ou não podem fazer mais tu traz pro debate público a necessidade das pessoas opinarem sobre a vida de terceiros então tipo isso é muito mais uma consequência a meu ver do que uma causa entende eu concordo contigo houve uma radicalização e vai haver uma maior não vai melhorar cabe pandemia não vai melhorar o Biden não vai agrupar os Estados Unidos de novo os Estados Unidos a meu ver estão numa rota de descentralização há muito tempo e isso vai aumentar no Brasil o mundo eu já falei esse podcast há um tempo eu acho que é o que vai acontecer se der certas coisas é descentralização pacífica sem violência mas pode não ser assim eu só acho isso eu acho que essa briga política ela só está aumentando porque o poder do Estado aumentou muito muito então quanto mais a gente fica discutindo sobre o que é a tragédia dos comuns o que é a externalidade e isso e aquilo mais a gente fica discutindo sobre o que o Estado pode ou não pode entrar na nossa vida exato o Estado se metendo em tudo na nossa vida um grande exemplo disso é sobre esse negócio da vacina é que eu não ligo mais TV mas é só isso que está na TV só isso das raras vezes que eu assisti a Globo News e a CNN Brasil é só vacina não há um outro assunto é só vacina se não tivesse essa democratização de tudo e tudo via processo democrático eu ia estar falando com meus vizinhos para saber qual laboratório que perto de casa está vendendo vacina era essa essa a minha pauta seria quem é que está vendendo eu quero me vacinar entendeu mas não como é tudo via processo democrático a discussão é forçada via processo democrático isso vai ser sempre assim processo democrático entre aspas porque essas discussões na minha visão não influenciam nada entendeu mas é processo estatal é processo estatal porque eles decidem o que querem independente da discussão que rola embaixo exato mas eles fomentam que essa discussão ocorra que interte as pessoas com a Blue Pill ali então a gente comentou sobre a mídia e sobre como é que eu não sei se vocês lembram lá no início quando o Google tinha o Google News nem sei se chegou a ser famoso no Brasil mas ele era o Google News ele era um risco porque ele trazia as notícias compiladas de tudo que era no jornal para as pessoas acessarem sem ter que acessar o jornal em si e daí houve uma briga enorme entre as gigantes da internet versus a mídia tradicional bom agora eles estão em conluio os dois lados estão em conluio e para aqueles liberais que falam ai qual é o problema de tirarem o Trump do Twitter do Facebook é uma empresa privada ela pode fazer o que ela quiser é óbvio que ela pode fazer o que ela quiser eu não estou dizendo que a gente tem que agora impedir o Twitter de banir quem ele quiser agora é muita ingenuidade achar que eles podem tirar o Trump mas eles não precisam tirar o Nicolas Maduro ou que o Ayala está comendo lá do Irã não tem problema mesmo ele dizendo que ele vai o Ayatollah o Ayatollah do Irã que diz que tem que destruir Israel isso não tem problema ficar não tem problema se for contra aquelas pessoas que eles acham que tem que ser contra então isso é muita hipocrisia é muita hipocrisia e daí vem o pior bom mas cada um vai para o seu lado vai para o Parler bom daí vem a Amazon e tira os servidores do Parler por quê? porque o Parler diz que não vai fazer curadoria de conteúdo que nem ele sabe ou seja não vai censurar o site acabou de sair do ar agora de novo? acabei de dar um altitab acabei de dar um altitab aqui e li o Google tirou da da Play Store da Play Store e a Apple tirou da da Apple Store é um negócio terrível cara os caras é um risco é um risco é um risco enorme e a sociedade está cada vez mais dividida ao meu ver só que o poder ao meu ver está centralizado numa mão a sociedade está dividida e um lado ficou completamente exposto você vai ver toda essa bagunça que está ocorrendo estamos no meio da bagunça esse episódio está sendo gravado entre a invasão do Capitólio e a saída do Trump que ele está completamente banido de tudo ninguém está conseguindo ouvir ele ele está com um canal no Telegram nesse exato momento que ele divulga pouca coisa lá ele não está conseguindo divulgar muita coisa dizem que ele vai divulgar alguma coisa importante secreta antes do dia 20 ainda que é dia 19 o último dia dele dia 20 é a posse do Biden dizem que ele vai começar a divulgar algumas coisas pelo Telegram eu entrei ali porque eu gosto de fofoca eu quero saber o que ele vai divulgar pode rolar impeachment também tem isso ainda eles querem parece que já fecharam o acordo eles vão fazer o impeachment pós saída dele para tirar direitos políticos dele para ele não voltar daqui a 4 anos que loucura mas o ponto o ponto principal é assim lá quando o Trump foi eleito eu me lembro que eu coloquei no meu Facebook na época que ok o Trump ganhou mas aonde o poder ocorre de fato o Trump não havia ganhado a cultura o jeito que os americanos se relacionam o jeito que os americanos espalham ideias eles estão muito tendidos para o lado do Biden e Kamala Harris Kamala Harris é Kamala ou Kamala? é Kamala ou Kamala? é Kamala eu acho Kamala Harris ah essa é essa mulher acho que é Kamala é assim que ele fala tá mas a mulher ali vice do Biden então assim a sociedade americana tá muito tendida pelo lado deles desse politicamente correto dessa gente que faz tudo pelo bem eles são tu acha? eu acho que tá bem dividido cara é só olhar a eleição não tá só pra eu esclarecer do que eu tô falando os poderosos estão muito tendidos pro lado delas quem manda quem tem dinheiro e quem tem armas tá muito tendido pro lado delas tem os os trumpistas são caras muito armados assim não é nada frente ao exército dos Estados Unidos que ficou agora sob o domínio do Biden e eu tenho muito medo de tudo isso que vai ocorrer mas mas não tem como haver um ataque contra a própria população entendeu? não nunca diga nunca tá ok eu acredito que o estado possa fazer qualquer coisa tá mas eu entendo que a partir do momento que chegar digamos assim que vamos pintar um cenário aqui em que queiram fazer secessão qualquer coisa assim e a galera é muito armada assim eu não consigo ver um cenário onde o exército ataque a própria população porque tipo cara isso é muito maluco de acontecer dentro dos Estados Unidos é muito mais fácil deles conversarem quando vê ou rolar uma secessão ou abrirem mão aqui ali do que rolar uma guerra interna eu ficaria muito surpreendido se algo assim acontecesse de verdade não mas ok eu também acho vai ser uma ruptura do ordenamento do ocidente desde o fim da segunda guerra alguma coisa muito grande vai acontecer mas o que eu queria dizer era sobre o Trump o homem laranja o personagem da década eu acho que o cara velho ele lá quando ele assumiu quando a gente começou o nosso podcast foi dois anos depois dele assumir eu achava ele antissistema assim eu achava que ele era um cara antissistema ele não era um qualquer ali querendo dominar o sistema ele tinha um discurso de verdade ser antissistema assim óbvio que isso vende tinha votos era por isso que ele estava fazendo isso mas com a saída dele com o fim dele ele se mostrou um cara de fato antissistema assim alguém admirável alguém que foi um que teve uma força admirável assim alguém que fez algo que botou muita coisa em risco porque seria muito fácil pra ele baixar a cabeça para os congressistas americanos e seguir por uma pauta completamente pró-sistema o cara foi até o fim dando porrada assim e é admirável uma pessoa que faz isso eu achei interessante o que ele fez esse é o maior argumento o maior ponto que os inclusive liberais blue pill dos que tomaram pílula azul eles odeiam o Trump justamente por ele ser antissistema eles odeiam a ideia de tu atacar uma instituição de tu atacar uma instituição que ai o Capitólio e blá 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 obviamente não acho que teria eu acho um erro enorme os caras entrarem dentro do Capitólio porque justamente abriu a chance deles sofrerem uma represália do sistema muito grande e podem ter certeza que todo mundo que apareceu sem máscara lá não vão deixar não vão deixar fácil passar agora o que o Trump mesmo se importa ele não é antissistema mas aconteceu né não sei se tu viu vocês viram teve pessoas que foram proibidas de pegar avião que foram não eles estão sendo presos sim sim eles não iam atrás eles estão sendo presos mas o Trump ele não é ao meu ver antissistema o Trump é o Trump ele é um cara voltado pra si mesmo e agora quando aconteceu a invasão do Capitólio e depois o discurso dele de concessão finalmente pro Biden é um baita de um fuck you pra própria base dele ele podia ter feito tipo assim uma das ideias podia dizer assim olha não eu vou embora tá vocês não perseguem pessoas que não foram comprometidas em atos de violência lá tu dá um tapa no punho dele mas não sabe não persegue não ele foi lá ele entregou disse que não tem que isso é um absurdo é um ataque à democracia ele fez o discurso do sistema ele entregou o poder e ele baixou a bola eu acho que ele deve ter recebido algumas ameaças muito fortes mas se tirar esse episódio se pegar os quatro anos de governo dele ele teve inúmeras inúmeras oportunidades de desmontar o sistema inclusive coisas que não dependiam do congresso especificamente guerra guerra que ele tinha o poder de impedir a força americana de continuar não sei se ele tinha poder legalmente ele tem poder porque o estamento é muito forte ele não iniciou nenhuma nova isso é o primeiro presidente em décadas que faz isso concordo contigo só que ele vendeu um monte de armamento para a Arábia Saudita ele continuou dando apoio para a Arábia Saudita fazer o genocídio no Iêmen e tipo ele vendeu armas todas ele entregou eu não sei se ele tem esse poder ele foi lá ele foi lá defender que tipo eu estou fazendo o maior acordo de venda de arma é tipo é aí que tem a questão você tem que olhar as ações práticas dele e dizer ele não fez uma guerra nova eu concordo isso é um mérito mas tipo ele não fez boas políticas ele tirou por exemplo os Estados Unidos do acordo do Irã foi ele que tirou o acordo do Irã era um bom acordo um bom acordo que é direito eu acho eu não acho eu não vou entrar aqui todos os anos daí a gente pode fazer um episódio sobre política externa de novo chamar outras pessoas aí pra falar mas é tipo eu recomendo vou botar no show notes um episódio sobre justamente o legado do Donald Trump vou botar uma série de três episódios do programa do David Smith Part of the Problem que é com o Scott Horton que é um especialista libertário em política externa onde eles descrevem item a item todas as políticas nefastas que os Estados Unidos realiza no mundo e onde é que o Trump podia ter tentado alguma coisa e ele não tentou enfim não vamos entrar aqui o ponto eu nem queria discutir muito o Trump eu queria discutir justamente se tu olha tu tomou a pílula vermelha e tu olhou esse sistema pelo que ele é o que que tu faz daí tem outras pílulas tem a pílula preta ou negra sei lá qual a tradução é uma black pill que é tipo o sistema é horrível ele é ele é do mal e não tem saída a solução é suicídio a solução é abandonar as esperanças isso é horrível isso é horrível eu acho que muitos daqueles que invadiram o Capitólio eles estavam nessa nessa pílula entende tipo foda-se não importa mais nada eu vou entrar aqui dentro porque estão roubando a eleição do meu presidente e isso abriu justamente a chance deles serem repreendidos de forma violenta vai ser pelo já está sendo pelo estamento tem a pílula branca que a pílula branca é tipo a pílula da paz de acreditar que tem como a gente ganhar a gente eu digo pessoas para a liberdade para a defesa do indivíduo para o desenvolvimento humano tem como a gente ganhar não está ganha mas a gente tem como ganhar então por exemplo divulgando o tapa ajudando mais gente a tomar a pílula vermelha mais gente a acordar e enxergar apoiando o tapa enxergar o sistema pelo que ele é mais pessoas enxergando o sistema pelo que ele é porque ele é é muito importante para que essas pessoas a gente não vai reformar o sistema tipo o sistema não tem mais volta querem fazer política de de bolsa isso bolsa corona cara eu Paulo eu não me importo esse sistema Fiat ele já está condenado ele já foi para muito além do que ele poderia ir ele não tem mais volta eles não tem como liquidar isso sem ser por inflação sem ter ruptura então se eles querem acelerar a queda do sistema colocando mais elementos para dentro a gente não tem controle sobre isso o que a gente tem controle a gente tem controle sobre quem é que a gente aciona a nossa volta para tentar mostrar o que está acontecendo e impedir que essas pessoas também sofram o efeito que o sistema está provocando então essa é uma parte da pílula branca e a outra parte que eu queria falar depois enfim ver o que vocês acham e depois a gente volta para a última pílula ok vamos falar depois sobre a última pílula a pílula laranja a pílula de votar no partido novo nada contra eu também voto mas não é essa a pílula laranja olha eu até salvei aqui nem sei se eu devo comentar assim mas quem assim eu me surpreendi durante 2020 e eu estou pensando assim se eu entro ou não para o partido é o PCO cara é o partido mais lúcido e para mim todo o respeito aos nossos amigos do partido novo é o único partido possível esses caras estão muito bons parabéns isso é uma piada pessoal porque não PCO não dá fala por ti mesmo não acredito vou ter que começar a fazer propaganda contra o PCO vou trazer umas medidas que eles defendem só um parênteses vamos tocar a ficha então assim em 2021 ocorreu essa invasão do Capitólio ocorreu essa estamos em 11 dias só de 2021 invasão do Capitólio Trump banido de todas as redes sociais o que me preocupa bastante é essa queda de liberdade de expressão dentro das redes sociais que surgiu faz pouco tempo menos de 20 anos que está massificado e aparentemente eles viram que é por ali que o pessoal está tomando a Red Pill e tem que cortar essa fonte eu indico que procurem outras alternativas de seguirem tomando a Red Pill eu acho que essa é uma das formas que a gente tem para se preparar para 2021 e para os anos que há de vir porque aparentemente eles serão bastante conturbados dentro do arcabouço estatal porém fora do arcabouço estatal existe vida a vida segue está todo mundo tocando as suas vidas como o Paulo falou propostas como a nossa do Tapa e outras propostas estão aí para qualquer pessoa que possa ajudar a espalhar as ideias de liberdade no Telegram onde nós temos o nosso grupo do Telegram que é para quem paga no nosso apoia-se também tem o nosso canal do Telegram onde a gente divulga novidades e tem outras pessoas com canais no Telegram também para você consumir informações para mim um melhor exemplo disso tudo e a gente já falou bastante internamente eu, o Paulo e o Thiago que é sobre o negócio que o Ancapsu tem o cara fica divulgando notícias o dia todo se você está de saco cheio de analisar notícias de ver notícias receber notícias pela mídia tradicional assina o canal do Ancapsu no Telegram tu fica recebendo notícias e tu quer dar um mergulho tu vai ali assistir o vídeo dele ele tem uma análise sobre aquela notícia pela ótica da liberdade tu pode não concordar com tudo que ele fala mas tem muita notícia que chega a ti que jamais vai chegar pela mídia tradicional existem outros canais lá no nosso canal do Telegram nós espalhamos nós botamos alguns links tem o Elie Vieira que nós já entrevistamos aqui também com análises sensacionais então assim existem outras formas e o mundo está se rearranjando para ficar cada vez mais desplugado das garras estatais podem derrubar o Telegram podem talvez pode ocorrer outras formas que a gente possa se comunicar mas enquanto tivermos vamos estar aqui no Youtube no Soundcloud divulgando as nossas ideias e espalhando ideias também para todo mundo acho que essa é uma das formas de a gente se precaver dessa brown pill dessa pílula de bosta que o mundo entrou que o mundo engoliu a fórceps e tem muita coisa ruim que pode ocorrer ao meu ver um canal que é interessante que eu sempre cito aqui e é interessante seguir é o Hoje no Mundo Militar porque para mim o jeito que os estados de fato funcionam é as movimentações militares que eles de fato fazem e existem muitas coisas que nós leigos que só acompanhamos mídias simples nós não mídias tradicionais nós não entendemos essas movimentações militares que são extremamente importantes uma das coisas que está sendo sinalizada há muito tempo é a tal da invasão de Taiwan que aparentemente vai ocorrer no decorrer de 2021 ou em 2022 e aparentemente o Biden vai tirar o pé ok China tome Taiwan pegue Taiwan ocorrendo esse movimento vai ser uma mudança na geopolítica mundial que é bastante impactante para os anos vindouros uma das coisas que eu acredito que pode ocorrer dentro dos próximos quatro anos Tiago bote uma trilha de sei lá do que eu vou falar de uma teoria que eu tenho para que possa ocorrer nos próximos quatro anos conspiração conspiração total no Rio Grande do Sul existe uma rede de materiais de construção que se chama Rede Mac vai ocorrer uma rede maquização do mundo o que ocorreu com a Rede Mac lá nos idos do final dos anos 90 início dos anos 2000 eu cidadão de mostardas e outras pessoas e pelo que eu via na volta as grandes madeireiras não tinham mais como crescer elas estavam completamente estagnadas não tinha mais como crescer a única forma que elas conseguiram expandir o seu negócio foi fazer um grande acordo entre elas cada uma dentro do seu território a grande madeireira de cada canto de cada cidade ou de cada região fez um acordo para poder ter um pool mais forte com os seus fornecedores no momento que tu se junta com vários tu faz um associativismo tu começa a ter mais força para bancar frente aos teus fornecedores tu consegue ter dinheiro para colocar mídia suficiente para uma mídia grande botar na Globo uma propaganda tua que uma madeireira de interior jamais ia conseguir porque eu quero dizer isso os estados ao meu ver eles estão entrando para um nível de endividamento e gestão interna e governança que não tem mais solução ao meu ver não tem mais solução eles não tem mais como aumentar impostos que é muito difícil se eles aumentarem impostos eles vão destruir o sistema produtivo pelo menos aqui no Brasil se aumentar impostos destrói tudo ele não tem mais como se endividar também porque já está completamente endividado ele vai imprimir dinheiro mas também vai destruir a economia porque vai gerar muita inflação não tem mais como fazer eu acho que deu uma conjunção de estrelas para Biden e Xi Jinping fazer um grande acordo gigante dentro dos próximos quatro anos para que possam fazer um acordo monetário algo maior do que a gente consegue enxergar eu não sei o que mas vai ter uma os estados vão ter a sua autonomia como eram as madeireiras da Rede Mac como são as madeireiras da Rede Mac eu sou dono da minha madeireira da Rede Mac mas eu sou completamente dependente dessa grande associação gigante que ficou acima de mim que eu dependo para tudo agora então eu estou na mão dele o mundo já se ordenou para isso aparentemente está se ordenando para isso é quase como os estados aqui e a federação exato é o grande governo mundial mas não é um grande governo tirando as autonomias dos estados eu acho que os estados vão ter suas autonomias vai ser semelhante ao que aconteceu no euro com a região do euro mas é só uma tese mas eu não vejo solução não há solução olha todos os economistas sérios não tem solução para o que os governos se enfiaram alguma coisa grande vai dar e esse alinhamento Binan e Xi Jinping que está acontecendo é oportunidade eles são ao meu ver obrigados dentro dos próximos quatro anos fazer um grande pacto global e todo mundo vai ter que entrar bem que goela abaixo porque eles dois são os maiores exércitos do mundo é o meu grande temor mas também a gente consegue ter insights de se defender dessa grande redemarquização do mundo eu acho que isso pode acontecer mesmo daí entra figura por exemplo grande reset internet que a gente já citou aqui que é isso a ideia de uma cooperação coordenação dos estados para teoricamente salvar todo mundo mas na verdade a gente sabe que é para salvar eles mas o que eu ia comentar até antes eu queria ter falado isso o Michael Mellas tem uma frase que eu gosto muito sobre pílulas vermelhas que ele fala assim é tu toma uma pílula não toma o vidro inteiro porque é muito fácil a gente entrar em muita narrativa e sei lá isso que a gente está falando aqui a gente está falando pode ser uma narrativa a gente pode estar completamente errado em tudo se questione não vai por a gente vai pensar por conta própria e aí entra a questão principal ao meu ver o que a gente o que nós indivíduos podemos fazer contra essas mudanças e essas movimentações gigantes que estão ocorrendo bom primeira coisa ao meu ver é a gente individualmente cada um buscar estudar buscar se inteirar buscar fontes ler ler mesmo profundamente isso entra no projeto que a gente vai falar depois do Tapa mas a ideia é se qualifique entenda o mundo que tu está inserido e te impeça de sofrer as consequências tipo sem nem estar que nem o coitado do pobre médio brasileiro que nem sabe o que está acontecendo ele só está levando porrada de tudo que é lado ele não sabe por que ele só e daí tipo aparece um salvador da pátria ele vai lá e clica na urna e defende aquele cara porque ele precisa de algum auxílio entende sim o cara vai te dar mil reais por mês tu vai votar nele tu está fudido não tem o que fazer é que nem às vezes alguns familiares meus que fazem uma reunião e tal e eu escuto umas reclamações pô fui no mercado comprar está tudo muito caro tipo a pessoa mais média que não discute essas coisas que a gente discute ela só sente dessa forma e eles são os mais prejudicados infelizmente e a última pílula então que pode servir para eu acho pelo menos que pode servir para ajudar a resolver esse problema todo e por isso mesmo eu tenho certeza absoluta de que ela vai ser proibida é o bitcoin o bitcoin daí vai ter uma já podemos abrir nos projetos futuros do tapa eu pretendo fazer uma série de vídeos explicando o pensamento de um economista que eu gosto muito chamado Safedan Amus ele é se não me engano ele é palestino e tal mas enfim ele escreveu um livro chamado The Bitcoin Stand ele morava no Líbano mas eu acho que ele é palestino e ele basicamente escreveu um livro chamado o sistema bitcoin e agora ele está escrevendo o sistema fiat e ele está fazendo um gestante comparativo entre os sistemas mas eu vou apresentar o conceito dele que ele demonstra que o bitcoin não é quando a gente fala é uma moeda não ele é um sistema monetário como um todo e o principal benefício que o bitcoin tem é justamente a imutabilidade dele os governos não conseguem manipular a quantidade de bitcoins existentes ou seja ele é uma constante a quantidade de bitcoins emitidos é sistematicamente a mesma independentemente de quantas pessoas estão usando a rede o que acontece eles vão proibir eventualmente quando eles se coordenarem globalmente aí tem um risco aí se Biden Xi Jinping e todos esses caras sentarem na mesa e decidirem vamos fechar o bitcoin o que eles vão fazer é fechar a internet para acessar isso aí se a gente tiver massa crítica suficiente já dentro do sistema que eu acho que a gente já tem por isso que eu acho que vai dar certo eu acho que já tem gente suficiente que entende como é que funciona o sistema e portanto mesmo se for proibido as pessoas vão continuar usando através de VPNs através de estruturas descentralizadas de comunicação para acessar a internet é a única saída ao meu ver e o bom do bitcoin que é o que o Amos defende eu acho que ele está certo não precisa haver uma hiperinflação tipo o sistema fiat não precisa explodir e matar todo mundo que está dentro não ele pode haver e é o que vem ocorrendo uma gradual transição de valor do sistema fiat para dentro do sistema bitcoin e é isso que está acontecendo essa alta de agora é isso é muita gente nova chegando e é muito bizarro porque quando tu pensa que a gente está dentro de um sistema monetário a gente não entende é muito difícil tu entender o quão complexo é o quanto afeta a tua vida que tudo é pareado em um dinheiro podre tudo é influenciado a própria ciência 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 pra caralho como diz o Ancadson a ciência o Lancet que é a maior revista do mundo uma das duas maiores revistas de divulgação de ciência da medicina eles fizeram coisas horríveis ao longo da pandemia eles publicaram um artigo de que a hidrocloroquina ela era ela era mortal que ela matava as pessoas e eu não estou dizendo que é bom o remédio não é isso o ponto é ele é um remédio com décadas de uso com uma mortalidade muito baixa foi publicado hidroxicloroquina foi publicado um estudo no Lancet dizendo que era um risco pra saúde que não podia tomar uma coisa que foi politizada pelos dois lados e depois foi demonstrado que o estudo tinha diversas falhas metodológicas e eles tiveram que retirar o estudo do Lancet então tipo por que que o Lancet está publicando ciência podre por que que tudo tende a levar pra esse lado aí justamente de sistema Fiat que é dinheiro gratuito que incentiva um sistema perverso de incentivos que leva a variadas maneiras de destruição que a gente não consegue enxergar todas então eu vou fazer uma série no YouTube sobre o Amus sobre esse pensamento dele falar mais de Bitcoin falar de moeda que eu acho que é uma coisa que infelizmente é técnica mas que as pessoas precisam entender mas vão ter outros projetos também então vamos lá que outros projetos você vai fazer pra 2021 agora no início de 2021 vamos lançar o nosso clube de estudos que o pessoal do grupo do Telegram nos solicita bastante e nós temos muita vontade há muito tempo de fazer vamos lançar em breve quem está no grupo do Telegram vai saber primeiro então seja nosso apoiador entre lá no nosso apoia se faça sua contribuição eles saberão primeiro e receberão os devidos descontos por estar nos apoiando há muito tempo o pessoal eu converso muito com o pessoal no Instagram e o pessoal pergunta sobre isso porque as vezes a gente dá umas dicas que a gente vai fazer esse clube e o pessoal fica perguntando como é que eu fico sabendo se você é nosso apoiador você vai saber primeiro e vai receber bons descontos então quem acredita na nossa ideia quiser nos apoiar vai receber algo em troca além do grupo do Telegram é claro que é ótimo o pessoal lá discute e tem um nível muito alto ainda vai receber desconto vai saber as coisas primeiro e muito mais porque hoje me mandaram lá no Instagram adoro o conteúdo de vocês e eu respondi cara está só começando isso aqui é muito pequeno comparado aonde a gente quer chegar então exatamente e daí assim sabe esse lá qual é o prognóstico futuro o meu prognóstico é somente um chute mas como o Paulo falou nós queremos fazer o máximo possível de conteúdo para se proteger e se preparar para esse algo que está por vir eu não sei o que pode acontecer mas devemos estar preparados devemos estar conectados conectar boas pessoas isso é uma coisa que o nosso grupo do Telegram faz nós conectamos boas pessoas então estamos nos preparando para algo que pode vir e se não acontecer algo ruim também estamos preparados porque estamos com um monte de gente boa do nosso lado tem uma história do Ron Paul que eu acho que eu já falei no podcast antes mas é que ele há muitos anos ele falou se não me engano para o Tom Woods eles estavam discutindo tipo o sistema horrível o Tom Woods não tem salvação não mas a gente não está trabalhando para salvar o sistema e aqui no Tapa eu acho que a gente tem a mesma visão a gente não está trabalhando para tentar salvar o sistema Fiat de exploração estatal que a gente vive não a gente está trabalhando para acordar o maior número de pessoas para enxergar o mundo pelo menos um pouco mais para o nosso lado para que elas se salvem para que elas enxerguem o que está acontecendo e elas individualmente tomem as decisões que fazem mais sentido então isso não é uma coisa fácil a gente pode estar errado obviamente chamamos para o debate estamos disponíveis mas tipo a nossa visão é essa ajudar as pessoas a acordar e enxergar a Matrix só depois disso que tu vai conseguir tomar uma decisão melhor sobre como se como se proteger é algo que eu sempre comento lá no Instagram bastante assim com a galera às vezes perguntam o que eu posso fazer para mudar a minha cidade e mudar o país e divulgar a liberdade e atingir o maior número de pessoas eu comento muito cara pisa um pouco no freio porque isso é muito difícil é muito interessante ter um ideal desses só que a gente tem que ter o pé no chão porque é muito difícil a gente estava falando agora das Big Techs só fazendo uma ligação com o assunto anterior vamos imaginar que agora essa exclusão do Trump foi o primeiro passo e que isso se torne algo mais frequente e que mais pessoas não precisa mais ser o Trump que é a cabeça de um país outras pessoas influenciadores pega por exemplo a contraparte do Felipe Neto da direita sei lá quem é a pessoa entendeu mas alguém que ali está contra as ideias do sistema o próprio tapa quando vê daqui a pouco somos nós que podemos ser Exato então assim imagina que isso aconteça e as redes sociais que abrigam a maior parte da população se torne um local somente de ideias de esquerda isso é muito perigoso porque a gente vai criar um parler da direita beleza mas só vai para lá a galera que curte discutir o povo a massa vai ser influenciado por uma única ideia no Facebook entendeu então tipo assim ter esse ideal de salvar o coletivo ele é muito nobre mas ele é muito difícil e talvez seja muito difícil e talvez impossível disso ser feito então a gente bate sempre na tecla assim ó cara estuda tu individualmente o máximo que tu puder entende o mundo entende como te proteger do que talvez venha acontecer influencia as pessoas que estão na tua volta influencia um familiar teu um amigo tem um amigo teu que se interessou por algo pô manda o tapa quando vê ele curte e vocês tem uma relação melhor e tu salva esse cara entendeu tipo isso é palpável isso é sólido isso é pé no chão além disso é muito difícil então esse projeto de clube de estudo e outros projetos que a gente que a gente vai ter agora ao longo do ano eles tem esse objetivo de mostrar para as pessoas como o mundo funciona e dizer para elas que vocês podem fazer algo para melhorar a vida de vocês a vida das pessoas que estão próximas de vocês e mais importante também do que tudo isso se conectar com pessoas que pensam igual isso é muito importante a gente sempre fala o grupo telegram o grupo telegram nossos apoiadores isso é bem importante mas o mais legal é tu botar pessoas que tenham ideias parecidas não precisa ser iguais tá parecidas que discutam que se conectem e vão além disso entendeu daqui a pouco negócios daqui a pouco muito mais do que simplesmente discussão entendeu é realmente agir e mudar as coisas exato e a gente tem que estar preparado assim porque é que nem o Fux falou sobre a história do Ron Paul alguma coisa muito ruim pode acontecer e o mainstream não vai te ajudar em nada disso o mainstream vai te botar na máquina de moer carne ali e tu vai ser mais um no meio então vamos tentar fazer o máximo possível de gerar essa discussão nós aqui nós não somos os donos da verdade é isso que nós estamos dispostos a discutir e nos preparar o máximo possível contem com a gente nos ajude a espalhar o tapa no Instagram nos ajuda demais vocês espalharem nos stories e pra saber das novidades caso não queira ser o nosso apoiador entra no nosso canal do Telegram vai saber em segundo nível mas quem é apoiador vai saber em primeiro nível mas entra no nosso canal do Telegram que vai saber das nossas novidades minha frase final então é a revolução será pacífica e cultural eu acredito muito nisso tem que ser via paz e não televisionada eu ia falar isso a TV não vai te contar tudo isso que está acontecendo aqui a TV não vai te contar nem a pau muito bem muito menos Twitter então tá valeu pessoal é porque vocês vão ser excluídos de lá daqui a pouco é inevitável a gente vai ser antes valeu pessoal valeu pessoal até mais um abraço até mais esse é o tapa da mão invisível vive no abacaxi e mora no mar deu Fux só tenta centralizar um pouco a tua câmera que tipo solta o teu ombro pra cima sério pra mim ele tá bem tipo eu tô centrado agora pra mim ficou bem bom o Fux tá jogando tênis ele tá mais musculoso de um lado essa cadeira que tá torta tá foi valendo gravando exatamente entrem lá e é isso mesmo entrem lá e ordenem as suas deixa eu parar meu Deus é o editor vai tomar no ar vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá